Fala aí galera, hoje eu vou ensinar mais um solo pra vocês. Lembrando que o segredo de uma boa execução de um solo é você usar os dedos certos nas casas certas. Hoje eu vou atender um pedido. Hoje eu vou ensinar pra vocês o solo de Amor Oriental do grupo Picnub. Veja como é feita a execução deste solo. Veja agora como você faz para tocar este solo. Você irá bater três vezes na corda 12, três vezes na corda 10 e uma na 20. Depois você vai fazer trinta e dois, trinta e quatro, trinta e dois e trinta. Depois três vezes na quarenta e dois, três vezes na quarenta, mais uma na quarenta e dois. Depois você repete todo o processo. Três na doze, três na dez, uma na vinte. Aí você faz novamente trinta e dois, trinta e quatro, trinta e dois, trinta e bate duas vezes no acorde de si com sétima. Desta forma. O solo é simplesmente este. Veja como ele fica feito bem devagar. Bem, espero que tenham aprendido e gostado. Dê um like aí no vídeo pra quem gostou e deixe uma sugestão aí para uma próxima videoaula de solo. Lembrando que quem quiser fazer aula comigo aí, me adicione no Facebook ou no Skype. Os links abaixo do vídeo. Ou manda um e-mail para auladanielmartins.com Um abraço e até o próximo vídeo.